Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui mais um aulão do Enem Não Tira Férias, certo? Esse projeto, esse programa aí do governo do estado do Ceará, junto com a Fundação Demócrito Rocha, certo? E a gente está trazendo aí para vocês várias aulas, vários elementos aí para ajudar, auxiliar vocês, né? A fazer uma excelente prova do Enem ali, lá em novembro, né? Então a gente já está se preparando a partir de agora. Eu me chamo Roger, eu sou professor de língua portuguesa, formado na Universidade Federal do Ceará, em Letras Portuguesas, com especialização em literatura, ensino de literatura, também sou professor efetivo do estado e estou aqui hoje aqui para auxiliar vocês, principalmente com a questão da interpretação textual, certo? Então a nossa aula de hoje é uma aula de linguagens e códigos, mas com foco em interpretação textual, que é um dos grandes mistérios ainda para os alunos do Enem, né? Porque quando a gente tem aquele domínio da interpretação textual, que a gente entende o texto, a gente entende o que ele quer dizer para a gente, o que aquelas questões estão pedindo, a gente acaba ali desvendando os segredos daquelas questões e tirando ali, chegando à questão correta, né? Então a interpretação textual, ela serve assim para todas as disciplinas do Enem e também para a prova de redação. Então quando você tem esse domínio, essa facilidade em entender o texto, destrinchar, né? Ver ali o que ele está querendo dizer para você, tem essa calma para interpretar ali o que a questão quer, fica muito mais simples, muito mais fácil de resolver essa questão e chegar ali a um bom resultado, tá? Então hoje a gente vai aí trabalhar um pouquinho em cima disso, tá bom? Mas como é um tema muito amplo, né? Eu resolvi aqui hoje fazer um recorte para a gente trabalhar essa interpretação de texto numa temática, tá? E a temática que a gente vai usar é essa daqui, Equidade de Gênero e Proteção às Mulheres no Enem, né? É um olhar sobre como essa temática sempre fez parte, né? Da avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, né? E o quanto ela é relevante para os nossos debates, para as nossas ações no cotidiano e, enfim, no que a gente faz em sociedade. Então hoje a gente vai ver algumas questões envolvendo essa temática da Equidade de Gênero, certo? E vamos ver como ela aparece em diferentes questões e diferentes anos do Enem e como a gente pode trabalhar com elas em futuras questões que podem vir a cair aí na prova desse ano, tá bom? Então vamos lá. Mas antes de tudo, quando a gente vai trabalhar uma temática, quando a gente vai estudar, na verdade, né? A gente precisa saber ter um foco, né? Se a gente definir o tema Equidade de Gênero, vamos entender o contexto desse tema. O que é essa Equidade de Gênero, né? O que ela envolve, o que ela engloba. Então vou fazer aqui um pequeno resumo, pequeno mesmo, porque o assunto é extenso, mas vamos fazer aqui um pequeno panorama sobre essa questão da Equidade de Gênero, entender o que é gênero, para a gente poder chegar às questões, certo? Então, os direitos das mulheres, o feminismo e a participação feminina no mercado de trabalho são assuntos que caem cada vez mais, não só na prova do Enem, né? Mas em diversas outras provas, concursos, né? Então a gente tem que estar sempre ali por dentro dessa questão das leis, dos direitos, né? E desse assunto em si, né? Que está aí acontecendo todo o tempo nas mídias. Por isso, vamos contextualizar aqui um resumo sobre o assunto e analisar sete questões que o Exame já cobrou sobre essa temática de desigualdade de gênero. Então vamos agora contextualizar. Vamos começar contextualizando o gênero, certo? O conceito de gênero, ele refere-se à construção social, né? Ao invés do sexo biológico. A gente às vezes confunde isso, né? O gênero, em outras palavras, significa que a maneira de ser homem e de ser mulher é orientada pela cultura, né? De determinada sociedade. Isso significa que homens e mulheres, eles são moldados de uma determinada forma desde crianças, né? De acordo com o ambiente que eles estão inseridos. Existem diferenças de comportamento entre mulheres de diferentes países, por exemplo, né? Por exemplo, as mulheres islâmicas têm um jeito de se vestir, de se portar. As mulheres asiáticas, as mulheres brasileiras, né? Então essa diferença do comportamento da mulher, do gênero feminino, ele vai mudando ali de acordo com a cultura, né? Com o país. Do mesmo modo, os homens, né? De séculos atrás, não se expressavam da mesma maneira que é hoje em dia. Essas diferenças seriam impossíveis se o comportamento dos homens e mulheres fosse uma característica determinada apenas pelo sexo biológico. Então não é uma construção social. A questão de gênero, tá? Em decorrência do gênero, há também modos e locais específicos de trabalho e de circulação, além de expectativas sobre as quais atividades devem ser desempenhadas. Por exemplo, ainda é muito raro a gente ver homens que trabalham como empregados domésticos, cuidadores de crianças, manicures, né? Da mesma forma que é mais difícil a gente encontrar mulheres motoristas de ônibus, caminhoneiras, trabalhadoras da construção civil. Hoje em dia é bem mais amplo esse mercado, né? Para essa questão do gênero, mas ainda é difícil, né? Essa questão do trabalho, das profissões, ainda é muito ali determinada, né? Marcada por essa questão do gênero ainda. Com a frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, da pensadora francesa Simone de Beauvoir, ela não está se referindo ao sexo biológico, mas à construção social do gênero, né? Não existe nenhum fator natural que determine papel social que a mulher deve representar. Pelo contrário, a mulher é ensinada desde pequena que deve agir conforme as expectativas do gênero imposta pela sociedade para ela. Que a mulher, ela tem que casar, que ela tem que ter filho, que ela tem determinadas profissões que ela pode seguir, determinados tipos de roupas que ela deve vestir. Então, tudo isso é algo que... Até as cores, né? Tem essa discussão das cores também. E tudo isso é colocado ali desde pequeno, né? Ensinado para as meninas. Mas nada disso é um fator natural, que a pessoa, a criança nasce sabendo que tem que fazer isso. Ela é ensinada a isso. Então, essa questão do nascer mulher, tornar-se mulher, vai muito na questão aí do social, da construção social. Isso é muito importante a gente estar ciente para na hora de responder, de analisar as questões que vão vir pela frente. E aí eu já adianto para vocês uma dica muito importante, né? Que quando você for ler essas questões, analisar esses textos, por exemplo, um texto de Simone de Beauvoir que cai no Enem, um trecho de uma fala dela, de um escrito da Simone. Você pode não concordar no seu íntimo, né? No seu pessoal, você pode não concordar com o que ela está dizendo. Mas para responder aquela questão, você precisa entender a mente da autora, o que ela está dizendo naquela questão, o que ela está expressando ali para você poder chegar na resposta que a questão pede, né? Então, a gente precisa disso tanto na hora de escrever a redação como na hora de interpretar as questões, né? Não querer ultrapassar o autor do texto ali que está sendo lido, né? Você tem que entender o que ele quer dizer, aonde ele quer chegar e tentar ali dialogar com esse texto, com o pensamento do autor. Até a década de 30, por exemplo, as mulheres ainda não tinham direito ao voto, né? Porque se a gente pensar bem, não está tão longe assim, né? A década de 30 foi um dia desses, né? Ainda existem aí pessoas que nasceram nessa década, vivas, né? E pensar que até há pouco tempo essas mulheres não tinham direito ao voto, né? Nas últimas décadas, as mulheres têm conseguido importantes avanços, entretanto, ainda estamos longe de alcançar a igualdade entre gêneros que a gente deseja, né? Um obstáculo que as mulheres enfrentam muitas vezes e que permanece invisível, né? É a dupla jornada de trabalho, que, aliás, foi até uma temática que caiu na redação do ano passado, né? Da questão das cuidadoras, né? Que pessoas que trabalham, a mulher tem aquela carga horária de trabalho dela, mas quando ela chega em casa, ela tem que cuidar do filho, tem que cuidar dos pais, que já são idosos, do marido, enfim, né? Ela tem essa segunda jornada que é imposta a ela ali e que a sociedade enxerga como um dever da mulher mesmo, certo? Ela tem que cumprir aquilo porque sim, porque é o que a sociedade entende como correto, certo? Então, tem isso, né? Essa questão da dupla jornada. Ou seja, além do emprego formal, a maioria das mulheres tem que realizar trabalhos domésticos, limpar a casa, fazer comida e cuidar dos filhos. E um grande problema vivenciado diariamente por muitas mulheres ainda é a questão da violência, né? Infelizmente. Além de não poderem andar tranquilas nas ruas, sem serem assediadas, ainda tem a questão da violência dentro de casa, né? Outro ponto a ser refletido também é a representação das mulheres na mídia, né? Que reflete preconceitos culturais como o machismo. A forma como as mulheres são projetadas pela mídia, os veículos de comunicação, reproduz viés e preconceitos presentes na sociedade, né? Desde o protagonismo feminino à frente da notícia, até a escolha, né? Do que merece ser mostrado da trajetória dessa mulher, veículos reforçam esses padrões tendenciosos e patriarcais. Então, a gente não vai muito longe, né? Quando a gente assiste um jornal, programas de fofoca, né? Essas notícias que saem sobre celebridades, sobre políticas, né? Ele sempre vai voltado para um lado a criticar, a questionar determinada atitude daquela mulher, da profissão dela, por que que ela é uma deputada e se veste de tal forma, sabe? Então, são essas questões que a gente acaba internalizando, a gente vê e acha normal e não é, né? Quando homens em posições semelhantes não são definidos por essas características, são vistas, são exaltadas outras coisas, né? Então, quantas vezes que a gente não vê aí pais que fazem o mínimo, né? Por seus filhos e são exaltados enquanto as mulheres não, né? Elas têm que ser a mais. Então, são questões aí que a gente tem que refletir, tem que pensar antes de, de, de... para contextualizar as questões que a gente vai ver sobre esse assunto na prova, tá bom? E aí vai deixando aí nos comentários do vídeo, né? O que é que você pensa a respeito, se você já se sentiu meninas, mulheres, né? Que estão assistindo aí essa aula, como é que vocês se sentem a esse respeito, se vocês concordam, se vocês enxergam isso também, vão interagindo com a gente aqui também, tá? E agora vamos para as questões. Vamos analisar aqui algumas questões, sete questões que eu separei para vocês sobre essa temática e aí a gente, dentro dessas questões, a gente vai ver aqui como estratégias de interpretação com base no que a gente tem aqui para analisar. Então, essa questão aqui, ela é do Enem de 2016. Então, em 2016, a gente já tinha essa temática aqui já sendo trabalhada na prova do Enem. E aqui temos dois textos, né? Temos um texto, uma imagem, né? Visual, que aqui tem uma mulher, né? Vocês podem analisar aqui que tem uma mulher, ela vestida aqui com um uniforme espacial e segurando uma garrafinha aqui de limpol, enfim, né? De produto de limpeza. E aí ainda tem a tradução, né? Do que vem escrito, as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Isso aqui é uma propaganda dos anos 30, né? E a gente já vê aí, hoje a gente vê isso como um absurdo, né? Mas na época, não. Então, eles, para vender a marca, né? Essa marca era associada às mulheres donas de casa, que eram elas que compravam, né? Os maridos compravam para as suas mulheres poderem limpar a casa. Então, dava essa ideia, né? Porque estava na época ali do homem, da primeira ida, o homem ao espaço, o homem chegando à Lua. Então, fizeram essa associação aí com a imagem da mulher chegando à Lua, a mulher do futuro, para limpar, né? Olha aí. E aí vamos para o texto 2. O texto 2 diz assim, metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Metade da nova equipe da NASA. Muita gente. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser um terço desse número. Após o anúncio da turma composta por 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Então, aqui é um texto que ele fala, né? Dessa questão das mulheres, na NASA, das mulheres que vão ao espaço que é um número ainda muito pequeno, mas que tem essa classe que foi aberta com 50% dela de mulheres. E aí os internautas viram isso como uma afronta, né? Levaram ali para o lado do desrespeito mesmo, fazendo comentários não pouco... Comentários desrespeitosos a respeito dessas mulheres. E aí vem a pergunta, né? A comparação entre o anúncio publicitário lá de 68 e a repercussão da notícia em 2016, dessa notícia em 2016, mostra a... E aí tem equiparação de papéis nas relações familiares. A gente encontra essa palavra, relações familiares, nos dois textos? Será que faz parte do contexto aqui da questão? Vamos para a outra. Manutenção de estereótipos de gênero. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que os textos, ambos os textos mostram, né? Tanto do passado quanto do... do... de 2016, que ainda permanece essa questão do estereótipo da mulher não ser adequada para determinados locais, né? Não ser adequada aqui, no caso, para a NASA, né? Então, esses estereótipos ainda permanecem. Infelizmente. É o que está escrito aqui na B. Vamos para a C. Ambição de indústrias patrocinadoras. Em momento nenhum ouvi falar de indústrias patrocinadoras aqui nos textos. Não é a questão, não é o que ela está pedindo, né? Não é o que a gente encontra nela. Letra D. Qualificação da atividade doméstica. E letra E. Elitização da carreira científica. Então, aqui, a gente olhando aqui a grosso modo, né? A gente enxerga que o quê? O que mais se encaixa com o contexto dessa questão que compara o absurdo, né? Dessa propaganda da mulher que é colocada como a que vai limpar e a questão das mulheres rejeitadas lá pelos internautas, né? Nessa classe da NASA mostra essa questão desse desespero dos homens e dessa manutenção de estereótipo de gênero, né? Então, aqui, a gente tem a letra B como uma questão correta, certo? Letra B. Ok? Então, vamos lá. Seguindo. Em 2020, temos a seguinte questão. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada. Então, vamos ver aqui, né? Essa questão aqui já no texto. Ele diz que o mundo do trabalho está mais aberto às mulheres ultimamente, né? Enquanto a participação do masculina permaneceu ali naquela linha, né? Sem muito crescimento, as mulheres começaram a crescer no mercado de trabalho. Só que quando a gente vai analisar os empregos que essas mulheres estão conseguindo, os salários que elas estão recebendo, é bem inferior aos homens, né? Então, elas são designadas para trabalhos ali que não valorizam talento ou que não pagam, né? Ou que se deve para aquelas mulheres porque elas estão ali exercendo. Tá bom? Então, essa aqui é o cerne da questão. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude das. Certo? Então, vamos ver aqui de novo. A transformação, essa transformação do mercado de trabalho, de ter mais mulheres do que antigamente e hoje em dia tem mais, ela ainda é insuficiente para esse estabelecimento de igualdade. Por quê? Por que ainda é insuficiente? Por que temos mais mulheres no mercado, mas não é o suficiente na questão da igualdade junto aos homens? Vamos ver os itens. Letra A. Disputas na composição sindical e da presença na esfera político-partidária. Muitas vezes vocês verem esses textos assim, parece um pouco confuso e tal, você talvez não consiga captar tudo que ele está dizendo ali, não seja muito do seu repertório, mas aí você mantém a calma, vamos ver os outros itens. Letra B. Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Então, exige um aperfeiçoamento profissional maior dessas mulheres. Letra C. manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização da mulher. Então, aqui ele quer dizer o quê? Que ainda tem essa manutenção, a mulher tem mais oportunidades de emprego, só que esses empregos aí mantêm ainda um status quo, mantém aquele status de que o homem ainda assume posições maiores, que ele recebe salários melhores, tem um padrão ali de socialização da mulher. A mulher pode chegar até aqui. É basicamente isso que essa questão está dizendo, esse item. Letra D. Estagnação dos direitos adquiridos e anacronismo da legislação vigente. Ele está querendo dizer aqui o quê? Que a legislação vigente ainda é muito antiquada, o que não é verdade, não tem esse anacronismo. Ela está sofrendo mudanças, ela está ali tendo aperfeiçoamentos, mas é mais a questão do social mesmo que ainda permanece ali travando essas mulheres, esse status das mulheres. Letra E. Desestruturação da herança patriarcal e das mudanças no perfil ocupacional. Certo? Então aqui, para essa questão, a letra C, ela se encaixa melhor porque ela confere para nós o que exatamente a questão está pedindo. O que é que ainda é suficiente? Por que essas mulheres não estão conseguindo essa igualdade junto aos homens no mercado de trabalho? Devido a essa manutenção ainda do status gerencial, de que os homens, esse padrão que os homens ainda têm mais profissionalismo ou eles têm mais capacidades do que as mulheres, o que é uma grande mentira. Então, letra C aqui para essa questão. Vamos lá, vamos para mais uma. 2017 agora. A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, representou uma ousada e necessária proposta de mudança cultural e jurídica a ser implantada no ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo do que ocorreu em outros países, objetivando a erradicação da costumais violência praticada principalmente por homens contra as mulheres com quem mantém vínculos de natureza doméstica familiar e afetiva. Certo? Então, aqui, essa lei, a Lei nº 11.340, de 2016, de agosto de 2016, ela é aquela lei que ela, a Lei Maria da Penha, que é muito difundida, que vocês conhecem bem, é trabalhado nas escolas, tem a Semana Maria da Penha nas escolas, então vocês conhecem bem do que se trata a lei, para que ela serve, os direitos que ela garante, então foi um grande avanço na política, na sociedade brasileira, a existência dessa lei para garantir alguns direitos ainda poucos para essas mulheres que sofrem essas violências. Então, a vigência dessa norma legal de amplo conhecimento da sociedade revela a preocupação social com a... qual é a preocupação social aí que dá tanta força para a existência dessa lei? Ah, só uma coisa, antes de irmos para as questões, em momento nenhum no texto, ele fala da Lei Maria da Penha, mas lá, ali na descrição do texto, aqui embaixo, vem dizendo, Lei Maria da Penha comentada. Então, aí já dá para você, se você estava na dúvida, você tem a certeza aqui. Então, tudo que está aqui na questão é importante. Então, leiam tudo, vejam tudo para vocês poderem estar sempre aí tendo ciência do que vocês estão fazendo, do que vocês estão lendo, certo? Então, bora para as questões. Letra A. Ruptura dos laços familiares, integridade dos filhos menores, partilha de bens comuns, dignidade da pessoa humana e conservação da moralidade pública, né? Então, a vigência dessa norma, existir essa lei Maria da Penha, de amplo conhecimento da sociedade, mostra que a sociedade está preocupada com o que, meu povo? Em manter a dignidade da pessoa humana, principalmente das mulheres, né? Não tem nada a ver com ruptura de laços familiares, essa lei nada, rompe esses laços, na verdade, né? Ela dá ali direitos às mulheres a existir, a não serem vítimas desse tipo de violência, não fala em momento nenhum de integridade de filhos ou de partilha de bens e muito menos de moralidade. Então, temos aqui a questão da dignidade e aí a nossa questão correta aqui é a letra D de dado. Ok? Seguindo, já chegamos aqui mais atual, 2021, né? Essa questão também é bem interessante. Mulheres naturalistas raramente figuram na corrida por conhecer terras exóticas. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte Kenning eventualmente coletavam espécimes botânicos, mas quase sempre no papel de esposas coloniais, viajando para locais onde seus maridos as levavam e não em busca de seus próprios projetos científicos. Então, a gente analisa, A gente pensa assim que até pouco tempo atrás, até para essas mulheres cientistas, botânicas, naturalistas, elas só podiam exercer essa atividade, essa profissão, essa vocação que elas tinham em investigar, em serem mulheres cientistas, né? Se elas estivessem ali na companhia do marido, né? Então, essas mulheres, elas viajavam para outras terras, conheciam outras culturas, outra natureza, né? Investigavam isso, mais junto aos maridos, né? Elas só tinham essa oportunidade se elas fossem esposas de coloniais viajando para locais que eles as levavam, né? Então, as primeiras mulheres cientistas vieram aí nessa pegada, né? De, ainda assim, ter essa cultura patriarcal, machista ali junto delas, né? Mas aí, elas foram abrindo caminhos para as mulheres cientistas de hoje. Então, aí, no contexto do século XIX, a relação das mulheres com o campo científico descrita no texto é representativa da substituição das atividades domésticas. Então, essas mulheres, elas entravam no campo científico para substituir os trabalhos de casa? É dito isso no texto? Não lembro. Vamos para B. Incorporação das estratificações sociais. Aí, você me pergunta, o que é essas estratificações? sociais, né? É uma incorporação dessas normas sociais que as pessoas têm que cumprir determinados locais que é estabelecido para ela, que ela só pode ser aquilo? Letra C. Afirmação de igualdade de gênero? Letra D. Transformação dos espaços de lazer? Ou letra E. Superação do pensamento patriarcal? Certo? Então, a relação das mulheres com o campo científico descrito lá em cima representa o que? Essa incorporação do que? Do papel da mulher, de onde ela tem que estar, essa estratificação social que a mulher é colocada. Certo? Então, uma questão dessa que vem com essa terminologia que é um pouco, não é tão próxima da gente, que a gente não vai identificar de cara, né? a gente pode ir aí por questão de eliminação, né? Porque os outros itens aí, eles não cooperam tanto com o que é pedido no texto, tá? E aí, sobre o que? Sobre a letra B, que é essa estratificação social aí, é incorporada às mulheres naquela época, certo? Do século XIX. Então, letra B, de bola. Certo? Vamos aqui para essa questão que vem, é um pequeno trecho, certo? De um quadrinho maravilhoso que eu adoro, que é o Persérpolis, que conta a história de uma menina, né? A Fegã, ali, que ela mostra toda essa questão da transformação do ambiente em que ela estava a partir, né? Da revolução islâmica, as mudanças que acontecem na vida dela e de outras mulheres, né? Então, aqui no quadrinho, não sei se está bem legal para vocês, mas eu vou ler aqui, ó. Essa sou eu com 10 anos de idade em 1980. Aí tem a imagem da menina com o véuzinho ali sentada. E aí, do lado, as amigas, né? Todas iguais, com a mesma roupa, o mesmo véu. E aí, ela diz assim, e essa é a minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, Goulnaz, Mashid, Narim e Mina, as amigas dela. Em 1973, aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então, veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. E aí, mostra a professora entregando para as meninas o véu, que elas tinham que usar obrigatoriamente na escola, devido a toda a mudança no modo de viver dessas mulheres depois dessa Revolução Islâmica. E aí, vem a questão. A memória recuperada pela autora apresenta relação entre o quê? Conflito trabalhista e encajamento sindical? Em algum momento, essa criança, contando essa parte da infância dela, fala da questão de conflito de trabalho, engajamento sindical? Acho que não. letra B, organização familiar e proteção à infância. Será que é essa a intenção da autora, nessa memória que ela recuperou? Eles estavam ali protegendo a infância? Vamos ver. Letra C, centralização econômica e pregação religiosa. Vamos lá, vamos seguindo. Letra D, estrutura educacional e desigualdade de renda. Essa desigualdade de renda elimina essa questão. Eu acho que ela não chega a citar isso nesse texto, nesse quadrinho. Então, a gente não enxerga isso aqui. E letra E, transformação política e modificação de costumes. Então, transformação política e modificação de costumes. Será que a gente encontra isso no quadrinho? Ela fala que depois da revolução islâmica teve várias mudanças no modo de viver dessas meninas. Então, teve uma transformação política causada por essa revolução. E aí, isso acabou o quê? Modificando os costumes, principalmente, das mulheres islâmicas. Que elas passaram a ser obrigadas a usar o véu, a seguir normas, a seguir as regras impostas por esse Estado Islâmico que estava em ascensão no momento. Então, a memória recuperada da autora é exatamente sobre isso. Transformação política e modificação de costumes. É isso que ela está querendo dizer com esse quadrinho. Certo? Então, a letra E é a nossa letra chave aqui dessa questão. E aí, seguindo agora aqui já para os finalmentes da nossa aula, vamos aqui para algumas dicas para questões de interpretação. Certo? Primeiro de tudo, leia regularmente. Mas, essa leitura regular é de diversos tipos de leitura. Não é só um livro da biblioteca ou as questões que você encontra no seu livro didático, mas a leitura mesmo de mundo, ler outros tipos de texto, você ter essa bagagem cultural, ter essa bagagem de leitura, de palavras, de você conhecer essas palavras. Se você vê uma palavra diferente que você nunca viu entender o contexto dela, o que ela quer dizer, porque aí ela internaliza dentro de você e você depois, vendo uma questão futura, você acaba não esquecendo o que ela quer dizer. Por exemplo, a gente viu a questão da estratificação social. Então, eu acredito que se você internalizou o que significa o significado de estratificação, futuramente, se você ver isso novamente, você vai recordar. isso vem com a leitura. Então, a leitura tem esse papel de fazer você ampliar seu vocabulário, ampliar seu conhecimento de mundo. Então, vamos sair um pouquinho dos vídeos curtinhos do TikTok, do YouTube e também ver outras formas de leitura de mundo através de textos, artigos, livros. Tem um vasto material aí para vocês. dois, identifique o gênero textual. É sempre muito importante identificar o gênero, se é um texto argumentativo, dissertativo, se é uma carta, se é um bilhete, porque muito desse contexto de você entender o gênero ajuda você a responder a questão, a saber qual a intenção do autor e aonde você vai encontrar essa intenção na resposta. Faça anotações. Eu sei que o Enem é uma prova de tempo, que você precisa controlar o tempo, saber ali, investir o seu tempo nas questões, mas é sempre importante você deixar ali pequenas anotações enquanto você lê e fazendo os seus rascunhos ali para ajudar você a remeter ali nas respostas, aonde que eu encontrei isso aqui no texto, aonde que eu posso encontrar no item dentro do texto que pode me ajudar a responder, certo? Então, anotação, sublinhar, é sempre muito importante aí, eu adoro fazer isso quando eu estou estudando, porque eu sempre sei que em algum momento aquelas anotações ali vão servir para eu retomar alguma coisa do que eu estou lendo. Analise o contexto, sempre muito importante, então para a gente chegar aqui nas questões, eu fiz todo um contexto ali da questão de gênero para a gente poder encontrar, entender melhor isso quando a gente fosse ver os textos e pratique com exercícios, a gente tem aí uma vasta na internet, nas mídias, questões do Enem para responder, questões de provas passadas ou questões feitas por professores, tem diversos aí programas que ajudam vocês a estudar, então a gente não pode dizer que está desprevenido quanto a isso, é só saber procurar, saber reservar um tempo legal para poder repraticar esses exercícios e estudar mais. E em quais pontos prestar atenção na hora da interpretação? Primeiro aquilo que eu disse, as suas ideias não podem prevalecer sobre as do autor, quando um texto está ali para você, você tem que analisar o texto de acordo com o que o autor está falando ali, com o que a questão está pedindo, não com as suas crenças ou com o que você acredita, para responder a questão ali você precisa focar no que ela quer, você tem que entender ela. cuidado com os excessos, tentar não interpretar demais para você não extrapolar e ir além do que o texto está pedindo, às vezes é algo básico, algo simples que está ali, mas você acaba interpretando demais e aí acaba indo para lugares que não era para ir. Então ter esse cuidado e também saber dos excessos. Esteja atento aos conectores, é sempre muito importante entender esses conectores de texto porque eles muitas vezes são parceiros da gente, para a gente fazer as ligações de onde está a resposta ali no texto que você precisa e analisar as figuras de linguagem também que também são ótimas parceiras ali, a forma como os autores têm de serem criativos, onde eles usam a criatividade deles ali na ironia, enfim, você vai ter que entender ali o que ele quer dizer através dessas figuras de linguagem, tá bom? E aí agora, eu me despeço de vocês, foi um momento rapidinho para a gente poder fazer essa troca, trazer esse assunto aqui em foco, mas é importante que trabalhe sempre essa temática, discuta com seus colegas, procure artigos, leiam textos, se você acha que uma temática está muito em voga atualmente, que pode cair no Enem, questão climática, questão de desigualdade de gênero, questão de racismo, né? Então vamos ler textos a respeito disso, vamos ver programas, ver vídeos que falem a respeito para você se aprofundar mais e ter bagagem para no futuro, numa futura redação, numa futura questão de Enem, você já ter isso internalizado dentro de você, tá? E manter essa prática, né? A leitura e a interpretação, ela não cai assim nas nossas mãos, né? Ela é uma prática que você faz todo dia, todo dia você tirar um tempinho para ler, para interpretar, para ver questões e tal, não se torna cansativo, né? E também já prepara você aí para o que vem pela frente. No mais, eu me despeço por aqui, desejo uma excelente prova para vocês, excelentes férias também, né? A gente está aí estudando nas férias, mas lembrando aqui que lá na frente isso vai fazer a diferença, mas também tira um tempinho aí para relaxar, para ver uma série, para ver um filme, olha as nossas dicas que estão aí nas redes sociais da Seduc, que a gente está com várias dicas aí também de filmes, séries legais, bacanas, que podem ajudar vocês, podcasts e tal, então usufruam de tudo que vocês têm aí nas mãos, aproveitem essa oportunidade e eu tenho certeza do sucesso de vocês aí nessas provas mais adiante, tá bom? Um grande abraço, boa sorte e a gente se vê!